Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Calma aí, deixa eu filmar o boco, já tá pegando já, já tá pegando lá. É bom que entrei no rego. Eu tenho que jogar por baixo aqui ó, tem que jogar debaixo. Tem que jogar debaixo, Leandro. Eu também, é baixo até aqui ó. Treinando rego, pai. É só soltar a mão, uai. Né? O que que eu faço? Não vai chegar em baixo. Tá tudo embarassado. Tá embarassado. Fala agora, eu sou a Palmeira. Deserta todo mundo. Aê, eu sou o Lé. Ai, estou deixando de propósito aí, pai. Filha de família, se não é Palmeira. Essa festa aqui é o ano que vem, só. Tem um embalo aqui já. Tem que dar um embalo aqui já. Tem que dar um embalo de lá. Tem que dar um trancão pra lá. Solta aqui, vai. Solta, vai. Vai lá embalo. Deixa eu ligar um pouco aqui, calma aí. Agora ele tem que ir botar com a dor aí. Vai, vai, vai. Vai de novo pra eu mostrar que você tá com medo, mais. Vai. Quem vai receber o que vai? Arruma aqui, por favor. Você vai pro lado. Tem ninguém lá pra você, ó. Vai, Palmeira. Pula, João. Abre o braço, João. Até hoje em dia. O homem da paz, o marcado fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. Moura esparada e também destruía. Homem se mata. Abre o braço. Homem se mata. Capitalismo selvagem. Aqui, 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 aqui. A vida é urgente. Cada um que se torna de Deus contra todos. Você vai morrer. E não vai pro céu. É bom aprender. A vida é cruel. Homem se mata. Capitalismo selvagem. Homem se mata. Capitalismo selvagem. Chega em bala. Vamos! 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 Vai, 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 tá. E vai parar, mulheranha, hein? Vai, João, vai dar tchau aqui, ó. Ai, que bonitinho. Tá apaixonado. Ai, que coitado. Tô caçando, você tá muito rapazão, viu? Você tá louca, né? Tô vindo a louca. Vai, hein? Vai, 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 vai. Ó, ó, ó. Eu não sabia, o homem criado também destruía. O homem mata, o capitalismo seu baixo. Oh, homem mata, o capitalismo seu baixo. Ih, não vai chegar. Não vai. E pula de volta. Oh, ó. Eu aprendi, a vida é um jogo. Ó. Cada um por si, e Deus contra todos. Você vai correr, e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, o capitalismo seu baixo. Jamila, guia, dá tchau! Homem que mata, o capitalismo seu baixo. Oh, 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 oh. Eu me perdi, na selva de pedras. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Abre o braço, Sérgio! Oh, louco! Eu me perdi, eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Vem cá! Tô louco! O que é isso? Eu não estou filmando! Estou filmando! Eu não estou filmando! O que é o café K1? Olha o café K1! Deve estar filmando. 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 Deve estar filmando.